O acordo entre Mercosul e União Europeia, a reforma do Conselho de Segurança da ONU e a guerra entre a Rússia e a Ucrânia foram temas da participação do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, no Senado. Em audiência com os senadores, o ministro Mauro Vieira falou sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Segundo o ministro, o Brasil condena a violação territorial na Ucrânia, assim como também é contrário ao isolamento da Rússia nos organismos internacionais. Temos buscado manter uma posição equilibrada, mas sobretudo construtiva. Condenamos a violação da integridade territorial ucraniana no Conselho de Segurança da ONU, assim como na Assembleia Geral das Nações Unidas. Ao mesmo tempo, nos posicionamos contra as tentativas de isolamento da Rússia nos foros internacionais, as quais diminuem o espaço de diálogo e reduzem as chances de uma solução negociada do conflito. Outro tema abordado no Senado foi a necessidade de uma revisão no formato do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Criado em 1945, o Conselho é formado por Estados Unidos, Reino Unido, Rússia, França e China. O Brasil possui um assento não permanente no grupo até dezembro deste ano e, em outubro, assumirá a presidência rotativa do Conselho. Não é possível que, 78 anos depois da criação da organização, que ainda continuemos com as regras de 1945. O mundo já não é mais o mesmo. O chanceler afirmou também que, dentre as prioridades, está a conclusão do acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Mauro Vieira disse que o governo trabalha por um acordo que resulte em ganhos para ambos os lados e que questões ambientais não podem ser utilizadas como argumento para medidas protecionistas. Estamos atentos para evitar que o meio ambiente seja usado como pretexto para medidas protecionistas. Esperamos obter resultados positivos nessa frente, inclusive no contexto da presidência pró-tempore brasileira no Mercosul, no segundo semestre deste ano. Então, vamos lá. Obrigado.